Como é bom louvar a Jesus, você chega tão cansado, mas quando pega no microfone e receita uma coisa diferente, já sai diferente É por isso que eu tô aqui nessa noite É por causa de Jesus de Nazaré Porque o fogo Tem fogo aí, mocidade? O fogo vai pegar Agora Tem um segredo Se você glorificar O morto Ele vai ressuscitar Nem mistério vai falar Vai poder glorificar O morto Ele vai ressuscitar Jesus vai dar vida a alguém aqui hoje O coxo Ele pode andar O cego Tem cego aí? Pode agora contemplar Pode agora contemplar, contemplar Aleluia Seja batizado Seja batizado pelo Espírito de Deus Seja batizado pelo Espírito de Deus Seja batizado pelo Espírito... Ei, você quer ser batizado? Levanta a tua mão Pelo Espírito de Deus Onde há o Espírito de Deus Onde há o Espírito de Deus A liberdade A casa é do teu pai, mocidade Fique à vontade Não use a liberdade Para dar lugar Seja batizado pelo Espírito de Deus Seja batizado pelo Espírito de Deus Seja batizado pelo Espírito de Deus Toca nela Toca nela O farão Toca nessa mocidade Nessa noite Jesus Toca nela Agora Agora O farão Toca na mocidade Toca nela O farão O nome dele O nome dele O nome dele é Jeová O nome dele é Jeová Eita, ele é grande O nome dele é Jeová Ele é grande O nome dele é Jeová Sinta seu toque agora Sinta seu toque agora Sinta seu toque agora Levante a mão E receba a vitória Receba a vitória Receba a vitória Receba a vitória A mocidade Levante a mão E dá glória 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 Olha o mistério Olha o mistério Deixa Deus te usar Deixa Deus te usar Jesus está levantando A mocidade cheia de poder nessa noite Se dá seu toque agora 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 Levante a mão E receba a vitória E com as mãos levantadas Adore, 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 o quarto homem da fornalha A horda A hord é pra marchar A hord é pra marchar A hord é pra marchar Baixa irmão, baixa mocidade, baixa mocidade, baixa mocidade, baixa mocidade, baixa, baixa Baixa, 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 baixa Enquanto você marcha, já vai tá desfazendo o laço, tá desfazendo o laço Tá, 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 recebe livramento A horde é pra marchar, marchar, é pra marchar A horde é pra marchar e não pra ecoar Em vaso emborcado não recebe poder Desemborca, meu Deus quer te encher Vazo emborcado não recebe poder Desemborca o vaso, Jeová quer te encher Desemborca o vaso, mocidade, é pra desemborcar Jeová quer fazer transbordar o teu vaso Baixa, 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 baixa O general tá passando aqui Ele tá passando Tá passando, tá passando, tá passando, tá passando Recebe, recebe Aonde ele passa a corrente cai Aí, tchau É, 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 é Aí, ô, shhh Recebe, recebe Recebe, recebe La varela, la varela La varela E pra mim Aí, tchau É, 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 é É pra baixar, é, 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 é É pra baixar, é pra baixar Paixa, paixa, paixa Ai, tchau Mas a orde é pra marchar A orde é pra marchar A orde é pra marchar E não pra recolar Ó quanta glória, quanta glória, quanta glória, quanta glória, quanta glória Ó quanta glória, quanta glória, quanta glória, quanta glória Quanta glória neste lugar Ó quanta glória Até o bombeiro tá recebendo fogo ali Olha aí, olha aí Entrou no mistério É fogo de japa Deixa ele te usar Meu Deus A orde é pra marchar A orde é pra marchar A orde é pra marchar E não pra recuar Mas, 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 mas É pra marchar É, é pra marchar Marche, marche Vai sair uma mocidade daqui cheia do Espírito Santo Revestida, renovada Ei, Jeová vai usar muitas aqui na pregação No louvor Jesus está ungindo vocês Levanta a mão e recebe aí Recebe, 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 recebe É glória no altar É glória aqui, é glória lá É glória lá, é lá na porta É glória no altar Quanta glória neste lugar Quanta glória neste lugar Tem glória aqui, tem glória lá Tem glória aqui, tem glória lá Meu Deus, meu Deus, meu Deus É muito forte Recebe de Deus a cura Recebe batismo com o Espírito Santo Fala em mistério Comece a falar em mistério aí onde você está Recebe, 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 recebe É glória lá Recebe, 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 ai, ai, ei, ai, 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 ai. A ordem é pra marchar A ordem é pra marchar E não pra recuar Amor 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 Amor